Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Neste vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência θ rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova, nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas, por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente, porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. É só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias, eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso, por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente, porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias, eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. Eu sou inteligente. Eu sou inteligente, porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias, eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso, sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente, porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias, eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente, porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias, eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente, porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias, eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente, porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Eu faço só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias, eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente, porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil, só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova, nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas, por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente, porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente, porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias, eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente, porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias, eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente, porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. É só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente, porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente, porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias, eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente, porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente, porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente, porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias, eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente, porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente, porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente, porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias, eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente, porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso, eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias, eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso, sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. uma vez. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina, por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. outros. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso, sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina, por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova, nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas, por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina, por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso, sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina, por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil, só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso, sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova, nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Eu sou autodidata. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Eu sou autodidata. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina, por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas, por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina, por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova, nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas, por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina, por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina, por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina, por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente, porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente, porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina, por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina, por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas, por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Eu sou autodidata. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina, por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina, por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente, porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina, por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova, nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas, por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso à informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Eu sou autodidata. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido, porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente, porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. vídeos. Hoje em dia, você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina. Por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Eu sou autodidata. Eu aprendo tudo muito rápido. Eu aprendo as coisas assistindo vídeos no YouTube. Todos os dias eu separo 10 minutinhos para aprender alguma coisa nova. Nem que seja ver um vídeo no YouTube. Eu sou curioso e adoro aprender coisas novas. Por isso eu sou tão inteligente assim. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu só preciso ter acesso a informação uma única vez e já aprendo. Sempre que eu faço alguma prova, eu respondo tudo muito rápido. Porque eu conheço todos os assuntos. O meu cérebro lembra de todas as coisas que eu já aprendi. Eu tenho uma ótima memória. Eu sempre lembro de tudo. A minha mente resolve todos os problemas com muita facilidade. Eu sou inteligente porque eu adoro aprender coisas novas. A gente aprende até batendo um papo com os amigos. A minha mente é uma máquina. Todo mundo fala que eu sou muito inteligente. A minha memória lembra de coisas que eu aprendi há bastante tempo. Toda prova que eu faço, eu tiro 10. Eu decoro as coisas na primeira. Eu sou inteligente porque eu sempre lembro de tudo. Eu adoro ler. Além de aprender, eu relaxo a minha mente quando eu estou lendo. Eu passo em todo concurso que eu faço. Eu só tiro nota boa. Eu sou aquela pessoa que todos dizem que é inteligente. Eu aprendo tudo muito fácil. A minha mente é treinada para aprender. O meu cérebro é uma máquina, por isso eu sou tão inteligente. Eu sou inteligente porque dá para aprender até assistindo vídeos. Hoje em dia você aprende qualquer assunto muito fácil. Só assistir um vídeo no YouTube. Um vídeo no YouTube. Um vídeo no YouTube. O que eu acho? Um vídeo no YouTube. Um vídeo no YouTube. Obrigado.